O que você está precisando? Deus sabe o que é que está faltando e você está tentando e não está conseguindo. O Pai lhe trouxe até aqui para te dizer Aleluia! Essa semana ela se chamará providência. Essa será a semana da providência divina na tua vida. Você que vai chegando aí já vai declarando nos comentários. Minha semana se chamará providência. Oh glórias! Muito bom dia minhas ovelhas lindas, queridas e amadas. Pai Senhor Brasil! Pai Senhor mundo! Te desejando um ótimo dia para você para toda a sua família e onde quer que você esteja. Que Deus te abençoe te proteja, te guarde te livre de tudo mal mais um dia se inicia e vamos iniciar esse dia como nós fazemos sempre falando com nosso Deus porque se deitamos dormimos acordamos porque o Todo-Poderoso nos sustentou. vamos orar vamos orar minhas ovelhas vamos falar com papai vamos oremos assim Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso ver nós o vosso reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus culpa o nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal livrai-nos oh Deus do homem sanguinário da peste perniciosa das balas perdidas dos assaltos e de toda investida maligna quebra o arco e despedaça e a lança toda ferramenta preparada não prospere todo poderoso rei da glória tu que estás entronizado entre os querubins a ti seja dada a honra e a glória todo o nosso carinho todo o nosso amor Pai nos pedimos pela proteção divina protege teus filhos e filhas guardando a entrada e guardando a saída é assim que eu te peço e já te agradeço no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Divino e as ovelhas mais lindas queridas e amadas deste canal diz o que mesmo diga amém diga glória a Deus diga graças a Deus eita Deus poderoso eu tenho uma palavra de fé para compartilhar com você que chegou aí chegou aí para o que mesmo chegou aí para ouvir palavra que é viva eficaz e poderosa na terra e não volta vazia ou glórias que não deixou seu like na live por gentileza vamos deixar o like na live deixa eu ver como está aqui a transmissão parou aqui para mim que não deixou seu like que não deixou seu like que não compartilhou bora compartilhar minhas ovelhas eita glórias pronto oh glórias paralisou aqui para mim oh glórias se alegre se alegre comemore porque Deus te trouxe até aqui para te dizer louvado seja Deus tem providência chegando tá a providência está chegando se alegre porque você vai ser surpreendido surpreendida com a providência divina já quero que você declare minha semana se chamará providência minha semana se chamará providência queridos a Bíblia diz que um certo dia Pedro pescador experiente ele foi pescar porque ele viu sinais os sinais tá fazendo barulho sério tá fazendo barulho gente a live o vento é isso tá fazendo barulho do vento ele foi pescar ele foi pescar pronto é verdade amanhã mamãe é o ventilador tá fazendo barulho ele foi pescar e a Bíblia diz que ele viu todos os sinais tira lá aquele aquela iluminação e coloca ele no cantinho lá ele foi pescar e ele passou é porque tá virado pro celular ele não ele não conseguiu pegar nada ele não conseguiu apanhar nada sabe tem gente que tá aqui meu Deus tá bom eu tinha certeza eu tinha certeza que ia dar certo eu tinha certeza que ia voltar com as minhas eras cheias eu tinha certeza sabe que o negócio era de Deus eu tinha certeza que é pelos sinais sabe o negócio deu errado deu errado vai dando glória a Deus aí vai dando glória a Deus aí minhas ovelhas o céu me disse que tem surpresa pra você Deus aleluia reservou uma surpresa tá uma surpresa pra você já começa já começa a agradecer a Deus já começa a agradecer a Deus ô aleluia glória a Deus ô aleluia Jennifer é favorável tá Deus manda pra você Jennifer que é favorável viu é permissão de Deus a sua benção ela vem através de um reboliço isso que tá acontecendo Deus manda pra você que é favorável e a sua benção vem através de um reboliço não tenha medo não eu vejo um reboliço e esse reboliço é pra Deus Deus vai te honrar tá querida eu tô orando por você mas não tenha medo não tá esse vento aí pra Deus lhe honrar não tenha medo ô aleluias tem pessoas que estão aqui na live Deus me revela tá cansada tá cansado olha só tá cansada tá cansado pastor eu tô cansada de lutar Deus abençoe todos os dizimistas ofertantes desta obra multiplique trinta sessenta e a cem por um cada semente profética aleluias quem começa a semana plantando com certeza né existe grande própria habilidade de terminar acolhendo que Deus venha regar cada semente eu profetizo o aumento sucesso progresso em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo e as bênçãos do Salmo 126 na vida de todos os dizimistas ofertantes os mantenedores patrocinadores dessa obra glórias ele agora voltou triste deu errado não foi do jeito que ele esperava glória a Deus e a Bíblia diz queridos que ele volta sem nada ele volta sem nada aqui pra mim aquilo que Deus determinou aquilo que Deus determinou que vai te entregar que vai chegar nas tuas mãos ele me trouxe até aqui pra te dizer o inimigo tá lutando o adversário tá lutando viu tá lutando pra você desistir tá lutando aleluias pra te desanimar já começa a se alegrar aí já já começa a soltar aí esse sorriso negócio tá tenso amém já começa a semana a semana da providência sorrindo confunda o adversário confunda o adversário viu eita glória confunda o adversário com teu sorriso já sorriu hoje então você vai vai começar a sorrir aqui nesta live eita aleluia Deus tem algo pra liberar hoje Deus tem algo pra liberar hoje na dimensão espiritual e vamos ter fortes confirmações vamos ter fortes confirmações dessa palavra tem gente que tá aqui aleluias que Deus manda te dizer é no lugar que deu errado é no lugar que você esperava uma coisa aleluias e o que aconteceu foi outra alóia subria tem gente que tá aqui aleluia que pode abrir suas duas mãos aí ó abre as suas duas mãos aí porque aquilo que Deus vai colocar nas tuas mãos eita aleluia tem que ser com as duas mãos uma mão só não dá vai ser com as duas mãos aleluia tu recebe vai ser com as tuas duas mãos você recebe meu velho eita Deus poderoso aleluia aleluia glorificado e exaltado seja um do grande queridos ele agora volta triste de algo que ele tinha certeza ele tinha certeza que ia dar certo mas deu errado não saiu do jeito que ele esperava louvado seja Deus aleluia aleluia joice tem algo que deu errado joice vai dar certo viu filha Deus vai fazer dar certo algo que deu errado aleluia recebe um direcionamento divino recebe um direcionamento divino joice tem algo aí que deu errado que Deus vai fazer dar certo e tu recebe aí um direcionamento direcionamento divino tá aleluia pra fazer dar certo ô Paula tem algo a mais que Deus vai colocar na sua mão viu Paula Deus tá confirmando que tem algo a mais é além do que você está esperando é além do que você está planejando eu vejo uma surpresa de Deus e algo a mais que você vai receber foi Deus que decidiu te entregar tá eu vejo uma providência ela é financeira eu vejo uma providência Paula financeira e é além do que você é além do que você está esperando tá Paulinha Deus te abençoe minha linda e derrama as bênçãos do salmo 126 sobre a tua vida aleluia a Bíblia diz agora que ele volta triste cansado oh glórias missionária eita missionária o que mesmo não deu pra ver aqui o nome da missionária missionária Deus te abençoe viu eu não sei se é dá pra ver um A e um N aqui missionária aleluia Deus mas é que vai fazer valer a pena viu missionária Deus vai fazer valer a pena eu vejo Deus recompensando Deus recompensando o seu esforço Deus recompensando o teu esforço Deus mas é pra você aleluia tem recompensa é Ana né obrigada Verônica a minha xará que nome lindo missionária Ana olha só aleluia tem recompensa chegando viu missionária eu vejo Deus recompensando o teu esforço tem recompensa pra obra diz o Todo Poderoso que Deus te abençoe aleluia Poliana que pediu uma palavra aqui no chat Poliana eu vejo uma reviravolta aleluia e eu vejo o que te deixou triste deixando muito feliz Deus vai mudar uma notícia Poliana aqui no chat que pediu uma palavra Deus vai mudar uma notícia tem algo que praticamente já tinha terminado Deus mandou pra você aleluia ainda tem surpresa nesse lugar viu minha linda que Deus te abençoe ela agora voltou e ele voltou triste daquele lugar ele voltou desanimado Deus vai mudar a notícia aí viu tem notícia que deixou minhas ovelhas né triste tem ovelha aqui que tá muito triste minha profeta eu tô triste ô aleluias amanda Deus abençoe amanda profeta uma pessoa que bloqueei há um tempo e procurou hoje no insta ele disse que não tem sorte do amor eduardo você for lá desfaz jesus aleluias amanda aleluias Deus manda amanda eu vejo você coração fechado tá o grande amor da sua vida amanda vai ser o teu melhor amigo tá bom então seja amigo seja amiga do seu futuro esposo amém amigos converse trate bem tá mas Deus manda você não pular etapas uma coisa de cada vez tem coisa que a gente tem que Deus fala de relacionamento se relaciona conhece porque tem gente sabe que bate a química pra ver se sabe o negócio o negócio como é que se diz gente pra ver se o negócio é compatível entendeu porque tem gente que tem um jeito que pelo amor de Deus mas seja amiga do grande amor da sua vida tá se relacione converse trate bem mas não pule etapas aleluias a Bíblia diz que agora voltou ele voltou triste ele voltou triste ele voltou desanimado ou aleluias ele voltou desanimado daquele lugar e a palavra do Senhor me diz que agora Jesus apareceu Jesus apareceu aleluia no aquele amanhecer ele tá aqui que amanheceu não amanheceu legal não ele tá aqui que teve dificuldade pra dormir pensando em algo que que você não aceitou Deus me revela pessoas aqui que sabe o teu sono o teu sono não foi reparador você teve dificuldade desde aqui que amanheceu claro uma tristeza no seu coração sabe uma 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 indignação com algo que aconteceu aleluia e Deus mandou pra você pra você que não conseguiu dormir ele tá aqui que até tomou remédio ele tá aqui que tomou um chazinho tomou um chazinho tomou remédio e Deus te trouxe até aqui pra te dizer aleluia o choro durou uma noite uma madrugada inteira mas a alegria vem ô glórias a alegria vem e ela vem ao amanhecer viu ô glória a Deus aleluia ela vem ao amanhecer já que eu vejo algo caminhado pra você Jack eita agora é Deus que tá trazendo alegria viu Jack Deus está trazendo alegria é sobre algo um assunto que ele deixou triste Deus está trazendo alegria recebe essa palavra Jack alegria está sendo encaminhada encaminhada pra sua vida tem algo que vai te deixar muito feliz ô glórias aleluias ele agora chegou no amanhecer e ele chegou pra que mesmo pra expulsar aquela tristeza pra expulsar aquela tristeza eu quero declarar e profetizar em nome de Jesus que tudo aquilo que te deixou triste desanimada aborrecida indignado indignado em nome de Jesus Cristo meu Deus vai dar um jeito em situações meu Deus vai reverter situações Deus vai tirar essa tristeza aleluias antes de tirar antes de colocar a semana da providência eu tinha colocado semana da alegria Deus vai te alegrar com algo que te deixou triste Deus vai te alegrar com algo que lhe deixou triste ô glória a Deus aleluias Jesus chegou e ele chegou pra que mesmo pra expulsar aquela tristeza essa tristeza vai desalojar do teu coração essa tristeza vai desalojar sim vai desalojar da tua casa ergo tem gente que tá aqui que diz meu Deus eu me esforcei tanto eu não tem tanto pra isso tem gente que tá aqui aleluia e dança minha vela frustrada eu tô frustrada pastora minha profeta eu tô aqui frustrado ô aleluias eu vejo a palavra frustração não viu retirado dessa semana essa semana que Deus vai expulsar essa tristeza que foi causada por uma frustração Deus fala que alguém que tentou tem alguém aqui que tentou você tentou tem alguém aqui que tentou ô aleluias louvado engrandecido seja o nome do grande glórias Isabel Deus manda Isabel eu vejo ansiedade Deus manda eu pra você Isabel lançando sobre o Todo Poderoso a tua ansiedade porque ele tem que cuidar de vós não deixe a ansiedade sequestrar tua fé Deus manda você se controlar tá peça o Espírito Santo que te autocontrole e tem algo que aconteceu que tá te atingindo tá abalando teu emocional aleluias e Deus manda dizer pra você que lance sobre ele a tua ansiedade porque ele tá cuidando ele tá cuidando de você Deus está cuidando de você ô aleluias e eu vejo um forte vento querendo derrubar tua casa e Deus manda dizer pra você se firma se firma ainda mais porque esse vento vai passar e depois dessa tempestade Deus manda dizer pra você a abundância vai chegar vai chegar ô aleluias na tua vida querida que Deus venha te honrar te abençoar em nome de Jesus aleluias a Bíblia diz que agora ele chegou e quando ele chega Pedro tava lavando as redes Deus me avala que tem alguém que tá aqui na live e essa pessoa que tá aqui na live ela disse eu tentei você tentou eu tentei tem alguém que tá aqui se eu tentei eu fiz a minha parte eu tentei só perdi foi tempo eu tô aqui cansada tem gente que tá aqui eu vejo um cansaço você tentou ô aleluias e Deus me revela você sabe frustrada Deus fala de uma tentativa uma tentativa frustrada eu vejo uma tentativa frustrada ô aleluia tô cansada eu já tentei você tentou do seu jeito e não deu certo mas do jeito de Deus vai dar certo desde daqui que tentou do seu jeito e se frustrou agora vai ser do jeito vai ser do jeito de Deus do jeito de Deus vai dar certo do jeito de Deus vai dar certo viu Yasmini é Yasmini não dela Yasmini vai dar certo viu Yasmini não é porque deu errado que não vai dar certo não é porque deu errado que não vai dar certo Deus vai fazer dar certo Yasmini algo que você tentou muito e deu errado e Deus manda dizer pra você que não é porque deu errado que não vai dar certo viu querida aleluias que Deus abençoe desbloqueie tudo aquilo que tá bloqueado eu vejo uma benção sua Yasmini que tá bloqueada no mundo espiritual aleluias e você tentando mas eu vejo Deus colocando as mãos tá desbloqueando uma benção que tá retida na dimensão espiritual viu você vai se alegrar com aquilo que você tentou do seu jeito mas dá certo do jeito de Deus aleluias eu vejo você muito feliz ela agora ela agora você disse e ele tava pensando o que mesmo em parar eu vou parar eu vou parar por aqui isso tá me cansando eu não vou mais continuar com isso quem tá lavando as redes está pensando o que mesmo em parar de pescar Deus me revela a vida profissional eu vejo a vida profissional de alguém que tá aqui vida profissional e Deus me revelou uma porta e essa porta todo poder de minha vela essa porta você prosperava oh glória mas Deus me revela sumiram os peixes sumiram os clientes você prosperava em uma porta e Deus me revela sumiram os clientes cadê você os clientes sumiram minha pastora você não caiu aqui de paraquedas não viu foi Deus que te trouxe até aqui nesta live tu prosperava nessa porta e Deus me revelou oh aleluias Deus me revelou sumiram os clientes sumiram que foi o que aconteceu eu não sei pra onde foi tem daqui que tá até procurando clientes eita glória a Deus tem gente daqui que tá até procurando clientes eu tô procurando clientes louvado seja Deus vai ter alguém que dá a pensão de mudar de ramo vai mudar de ramo não viu eita glória já pensou de pular do barco não vai pular do barco não já pensou de largar a rede não vai largar a rede não oh aleluias porque eu vejo a bênção e vai ser na base da estratégia abre a tua mão aí ó eu vejo trazendo a palavra estratégia estratégia é Deus que tá concedendo essa estratégia é o todo poderoso que em estérgio tá concedendo uma estratégia tá terga tá concedendo uma estratégia eu vejo na base da estratégia divina meu Deus do céu toma posse dessa palavra entra aqui quem vai contratar eu vou te encontrar a gente vai se encontrar em algum lugar desse planeta oh glória você vai dizer foi naquela palavra viu que Deus falou que ia ser no mesmo barco na mesma rede no mesmo mar oh aleluia que eu iria contratar serviço de pessoas pra trabalhar na empresa na loja que estava já estava falida sem nada pega a palavra estratégia eu vejo a palavra estratégia divina descendo vai ser no mesmo mar vai ser no mesmo mar vai ser no mesmo barco vai ser com a mesma rede porém aleluias uma estratégia divina Jesus apareceu lá sabe pra que? oh aleluias para revelar revelar como aquele negócio ia dar certo Jesus apareceu lá pra revelar revelar como ia fazer aquele negócio dar certo oh Ana Cláudia eu vejo você tomando posse de uma bênção Ana Cláudia e essa bênção que você toma posse Aninha ela é revelada tá é Deus que te instrui eu vejo passo a passo aleluia passo a passo um passo cada vez na base da instrução pra você aleluia tomar posse de uma bênção eu vejo revelada revelada glória a Deus Cristina eu vejo uma onda eu vejo uma onda Cristina a onda ela ela bateu bateu na pedra e ela voltando Deus mandou pra você aleluia só uma reviravolta tá eu vejo uma reviravolta Deus traz uma notícia em um lugar que aleluia esteve alto praticamente já estava determinado Deus mandou pra você Ele está trazendo a última palavra tá a última palavra aleluia a última palavra neste lugar eu vejo salmo 23 Deus me revela uma mesa um banquete pra você estar preparado aleluia salmo 23 tá e é na presença do adversário preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos eu vejo um banquete preparado uma grande surpresa com o resultado Cristina o inimigo vai estar lá pra ver o nome do Senhor sendo glorificado que Deus te abençoe viu toma posse da palavra profética queridos agora Jesus chegou pra instruir desde que tá aqui aleluia que vai receber a bênção por revelação a bênção revelada tem coisa que Deus vai colocar nas tuas mãos Deus vai eu tô toda arrepiada aqui pastora como é que eu vou tomar pança a bênção eu já tentei mulher vai ser na base da revelação vai ser na base da revelação minha ovelha você crê Jesus chegou pra revelar ele chegou pra revelar o que foi que ele fez isso Pedro o que é que vocês tem pra comer Pedro disse nós não temos nada tá sem nada aqui passei a madrugada inteira pescando tá aqui tudo vazio Pedro estava triste porque estava tudo vazio não tem nada está tudo vazio ô aleluias Deus me dá uma visão agorinha eu vejo uma visão tem alguém que foi buscar alguém foi buscar alguém foi procura e Deus me revela de uma pessoa pra pessoa voltar pra casa e essa casa tá vazia tá vazia não deu certo a primeira tentativa tá porém aleluias Deus confirma a volta de uma pessoa para a casa e tem gente aqui que tentou você tentou trazer Deus me revelou Deus me revelou uma viagem Deus me revelou esforço e a pessoa não veio ô glória Deus me revelou passagem Deus me revelou esforço e a pessoa não veio Deus tem uma confirmação pra você que foi buscar uma pessoa e Deus me revela uma casa que tá vazia uma casa que tá vazia o inimigo não vai ficar com o que é atento tá e Deus me revela tem é uma força maligna que tá que tá desviando a pessoa tá segurando uma pessoa eu vejo eu vejo aleluia surpresa no teu barco surpresa no teu barco não vai ficar vazio não ô glórias tem alguém que tá tá voltando tá voltando e Deus e Deus fala pra você que tem uma bênção revelada pra você sobre uma pessoa que você foi aleluia e ela não voltou com você não voltou com você mas vai voltar vai voltar porque aquilo que é de Deus prevalece permanece porém Deus me revela essa pessoa voltar é na base da estratégia estratégia você sai daqui você sai daqui ó lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos Deus ilumina tua mente te guia te orienta eu vejo na base da estratégia ele agora olha pra pé e diz não tem nada não na sua casa tem nada no barco tem nada pra comer você pensa que Jesus ele não se preocupa com você não tem nada pra comer você acha que Jesus fica feliz de ver os seus filhos tristes ele não tem nada pra comer ela diz volta tem alguém que está aqui você não vai desistir você está proibido você está proibida de desistir você não vai desistir que Deus proteja as tuas finanças Cláudia é prendo devorador migrador gafanhoto cortador e multiplique em nome do Senhor Jesus Cristo com muita fartura paz e prosperidade na sua casa pro seu lado tá bom querido aleluias eu vi algo que caiu Deus me revelou algo que caiu viu e ele vai ele vai trazer na superfície Deus falou a palavra pra mim aleluias eu vi algo caindo e que não tem mais jeito pra voltar e eu vejo voltando pra superfície Deus vai entregar nas tuas mãos algo que o inimigo derrubou e você perdeu de vista perdeu de vista vai ser recuperado aquilo que foi perdido aquilo que foi perdido vai ser recuperado vai ser encontrado aleluias Cláudia tem algo aí que vai voltar pra tuas mãos abre as tuas mãos Cláudia tem algo aí que vai voltar pra tuas mãos é Deus que está devolvendo aquilo que foi perdido será recuperado em nome de Jesus toma posse ele aguarda se volte volte pra onde volte pro lugar onde você foi eu vejo aleluia 126 pessoas aqui nessa live que serão surpreendidas voltando voltando pra lugares que elas voltaram tristes 126 pessoas eu vejo um sorriso lindo no rosto tá você vai voltar pro lugar onde você aleluia sai triste Deus tem surpresa tem surpresa te esperando tem surpresa te esperando aonde mesmo tem surpresa te esperando no lugar no lugar onde você sai com as mãos vazias onde você foi e não encontrou nada tem surpresa te esperando oh glória a Deus eu vejo bênçãos que estão guardadas e tem alguém que tá aqui nessa live que teve algo que deu certo que deu errado e foi permissão de Deus viu permissão de Deus pra ninguém aleluia pra ninguém disputar pra ninguém aleluia pra você não perder a bênção teve algo que deu errado foi justamente Deus preservando pra porque naquele dia Deus me revela tinha muito tubarão viu muito tubarão muito tubarão odiando teve algo que deu errado aí porque aquilo que Deus aleluia coloca nas tuas mãos não é qualquer coisa não eita Deus poderoso ele tá aqui que vai vai tomar posse de uma bênção e eu venho sem concorrência não vai ter concorrência não vai ter tubarão não vai ter não existe tubarão né gente acho que não existe não né tem não tubarão não vai ter deixa quieto esse negócio não vai ter concorrência não sabe que é tá com o caminho livre eu vejo o caminho livre naquele dia tinha muita gente pescando naquele dia tinha muita gente pescando teve algo que aconteceu que deu errado e Deus me revela pra alguém que tá aqui nessa live louvar seja Deus é Deus despistando a concorrência você vai ficar sozinho você vai ficar sozinha no lugar aleluias onde Deus onde Deus vai entregar uma bênção não vai ter concorrente não vai ter concorrente aleluias pra concorrer com você não ô Glórias pega a rede entra dentro do barco pega a rede dentro do barco Deus me revela alguém que tá aqui você vai ter que ir pra um determinado lugar você vai ter que entrar dentro do barco tem bênção pra quem vai tem bênção pra quem vai barco é o meio é o meio né tem alguém que tá querendo abandonar o barco barco é o meio ou Glórias rede é o talento é aquilo que Deus colocou nas tuas mãos louvar seja Deus e Deus te trouxe até aqui pra dizer entra dentro do barco entra dentro do barco e pega a rede pega a rede viu barco é o meio é o meio de transporte rede é habilidade é o dom que Deus te deu é habilidade é o dom que Deus te deu aleluias a bíblia diz que agora Jesus volta novamente agora sou eu que estou no controle sou eu que vou dar as ordens Jesus está no controle Jesus está no comando você vai tomar posse da benção sabe por que porque é Deus que te instrui te orienta eu vejo o caminho livre eu vejo o caminho livre é Deus que te orienta é Deus que te instrui é o Espírito Santo aleluias que conduz os teus passos com Jesus não tem como dar errado não e até aquilo que deu errado ele faz dar certo até aquilo que deu errado ele faz dar certo crer deixa eu profetizar na tua vida até aquilo que está dando errado meu Deus vai fazer dar certo aquilo que está dando errado vai dar certo vai passar dar certo essa semana para a glória de Deus você verá você verá mão de Deus em todos os teus assuntos a cada passo que você der aleluia você vai dizer não é Deus que está me destruindo esse negócio tinha dado errado mas agora com Jesus olha só eita aleluia ele agora pegou rede ele agora entrou dentro do barco e ele disse segundo a tua palavra mediante a tua palavra vamos após essa palavra essa palavra não é minha mediante a tua palavra eu vou tentar novamente aleluia eu tomo posse dessa palavra e eu vou colocar essa palavra em prática veja que está aqui aleluia e bora parar de estar chorando o leito derramado bora parar de estar chorando o leito derramado bora fazer acontecer bora bora sabrina eu quero saber tem provocadores de milagre aqui tem milagre esperando porém você vai ter que provocar onde é que estão os provocadores de milagre bora fazer acontecer essa semana é a semana de provocar milagre aleluia sair do comodismo sair da zona de conforto é bom a gente ficar em casa mas tem bênção que estamos aguardando tem coisa que Deus quer colocar em nossas mãos nas nossas mãos mas nós temos aleluia que agir bora agir vamos provocar o milagre eita glória sair do raso é sair da zona de conforto bora sair do raso sair do raso é sair do comodismo ou se arrisca ou se conforma desde que tá aqui eu vejo um grande desafio um grande desafio olha lua se você quer contar grandes testemunhos louvado seja Deus então aceita os desafios mas pastora ou você se avisa ou você se conforma tentar de novo eu não vou parar eu não vou largar rede eu não vou largar o dom que Deus me deu tem gente que tá aqui aleluia Deus me revela aleluia tem algo que Deus te deu tem algo que Deus te deu que faz toda a diferença diferença perte habilidade habilidade com aquela rede perte um dor perte experiência naquela área não é porque não deu certo que não vai dar certo ô glórias ele agora pega rede entra dentro do barco pegou aquela palavra tá entendendo entenda que a batalha espiritual que tá chegando pra tuas mãos aquilo que vai entrar dentro do teu barco cair dentro da tua rede vai fazer você entender porque o inimigo lutou tanto pra te desanimar porque o inimigo lutou tanto pra te entristecer porque o inimigo lutou tanto pra você desistir desistir não é qualquer coisa não é qualquer coisa tá me ouvindo minha ovelha aleluias glória a Deus tem coisa que vale a pena vale a pena se esforçar lute por aquilo que vale a pena e tem coisas que Deus vai colocar na mão de filhos e filhas de Deus que estão aqui na live aleluias que você você nunca conseguiu nunca conseguiu aleluias porque Deus não te deu um espírito de temor mas de ousadia de ousadia muitas das vezes nós vamos ter que lutar contra o cansaço contra o desânimo é normal desanimar é normal querer desistir por causa do que mesmo do esforço do cansaço sabe de você achar será que eu estou lutando aqui por algo que não vale a pena quem está aqui que não quer eu não quero perder tempo eu não quero me desgastar eu não quero gastar as minhas energias com algo que não vale a pena aleluias glória a Deus ele agora toma posse daquela palavra essa palavra vai se cumprir na vida de quem está tomando posse Deus me vale batalha espiritual para você não contar esse testemunho então luta e conta esse desânimo luta contra essa tristeza luta e conta esse cansaço aleluias ai eu estou cansada eu estou triste não espero ai eu estou desmotivada pastora não espere motivação para fazer aquilo que Deus quer que você faça para ele confirmar a bênção já teve coisa na minha vida que sabe a gente fica triste com coisas que acontece e eu Deus Deus me enviou uma palavra uma palavra que todos os dias todos os dias eu lembro dessa palavra não espere motivação faça faça o que tem que ter feito depois que você começar a motivação chega sabe ai não estou com vontade não estou sabe hoje não dá hoje não dá começa a fazer começa a fazer e não olha para o cansaço sabe comece faça esse movimento tem gente que está aqui o inimigo quer o inimigo quer te parar eita glória é o inimigo quer lhe paralisar e vamos começar a exercitar né nas ovelhas final de semana a gente a gente pisa na jaca mas mais uma semana bora caminhar bora cuidar da saúde lembrar que o homem é tripartido corpo alma espírito vamos cuidar do tempo do espírito santo comer comida limpa saudável exercitar não é isso é o inimigo quer paralisar bora cuidar da nossa saúde aleluia bora exercitar vamos vamos aí andar vamos olhar pra tem gente que está precisando tá precisando né que o vento tá precisando é desse jeito o sol precisa te ver o sol precisa te ver seus ossos agradecem aleluia a vitamina D chega ô glórias aleluia a bíblia diz que agora ele entrou dentro do barco pegou a rede pegou aquela palavra e foi vai levando a palavra aleluia deixa falar o desânimo a tristeza deixa falar o cansaço não se concentre naquilo que deu errado desde que está aqui aleluia quero profilizar metanoia mudança na tua mente metanoia mudança na mente não é porque não aconteceu naquele dia que não vai acontecer eu sou aquela eu sou aquela faço parte do grupo que luta sempre meu lembre é isso é lutar sempre ô glória desistir jamais não desista dos seus sonhos dos teus objetivos dos teus ideais glórias Pedro agora pegou aquela palavra olha se depender de mim eu não vou não mas porque essa palavra essa palavra caiu aqui na minha rede no meu bar mediante a tua palavra eu vou eu vou mediante a tua palavra eu vou lançar a rede se dependesse de mim eu não mas por causa da tua palavra eu vou lançar a rede ô aleluia eu estou aqui cansada mas vou fazer eu estou aqui triste mas é todo mundo posso a palavra eu vou fazer acontecer porque muitas das vezes nós oramos oramos e se só orar e não fazer a parte não vai adiantar a única coisa que a gente consegue parado sem se movimentar aleluia é uma coisa que pensa depois que você consegue para eliminar é complicado viu é complicado se você ficar paradinho sem se movimentar você vai você vai ganhar umas coisas aí indesejável é gordura localizada e depois passar e dar problema misericórdia é oração a gente ora mas a gente age né nós oramos mas agimos também eu nunca vou deixar primeiro a gente olha primeiro a gente a gente escuta a palavra se alimenta da palavra a gente a gente entende que é a batalha espiritual aleluias mas a gente também age o minha linda o meu querido você tem duas pernas aí viu é faça acontecer a bíblia diz assim que todo aquele que pede recebe quem busca encontra quem busca encontra e quem bate abre se imusar só vai encontrar quem buscar a porta só vai se abrir pra quem bater a resposta só vai chegar pra quem pergunta mas pastor eu tô com medo de levar um não oxe você já tem um não sem perguntar e se der errado experiência eu vou continuar lutando um dia eu falei pra Deus Deus por que comigo é desse jeito uma época da minha vida eu bati em portas e as portas estavam fechadas pra mim as pessoas que estavam comigo tinham maior facilidade pra mim tava tudo fechado e Deus falou pra mim toda porta que você bateu e ela não ela não se abriu sabe por que foi porque não era pra você você vai desistir porque bateu em portas aí elas não se abriram pra você não era pra você mas você vai ficar vai tentar não vou me conformar eu sou aquela que não me conformo eu tô sempre tentando eu tô sempre procurando eita glória eu tô sempre procurando a Bíblia diz que agora ele foi lá procurar de novo mas agora Jesus instruindo agora Jesus dando as ordens tu vai lançar a pedra é assim do lado direito tá vai do lado direito e Pedro foi um dia aleluia que não tinha sinais naquele lugar eita glória a Deus eu vejo bênçãos que estão reservadas tem bênçãos que estão guardadas Deus mas é pra você aqui ó tem bênção que tá guardada viu Deus vai ter que revelar pra você porque tá escondida é pra ninguém pegar é pra ninguém tomar posse eu vejo bênção pra pessoas que estão aqui na live e elas estão guardadas estão reservadas aleluia e Deus vai ter até que te revelar eita tão forte glória a bênção de Pedro foi revelada quem revelou foi Jesus que Deus tem pra você aleluia tá guardado tá reservado tu vai receber a bênção através das divinas revelações através do Deus que revela através do Deus que revela na terra eu vejo muita gente sem entender oxe tava todo mundo ali naquele dia pescando e ninguém viu esse cardume né estou cominaia astébia ninguém viu esse cardume tinha muita gente pescando e ninguém viu esse cardume naquele dia não tinha sinal de nada como foi que apareceu esse cardume nesse lugar teu milagre ninguém vai entender nada ninguém vai entender teu milagre louvado seja Deus ninguém vai entender o seu milagre ele agora chega naquele lugar e Jesus agora revelou onde estava a bênção onde estava a bênção recebe a bênção revelada onde é que está essa bênção recebe a bênção revelada é Jesus que indica é Jesus que revela onde está a bênção ô Glórias por estar a bênção eu vejo uma bênção para alguém que está aqui eu vejo estar no mesmo lugar mas vai mudar apenas de lado tem uma bênção confirmada para alguém que está aqui na live estar no mesmo lugar apenas vai mudar de lado é uma pequena mudança aleluia eu vejo alguém dizendo isso daqui é um machado isso daqui é um machado é uma pequena mudança aleluia isso é um machado isso é um machado glória a Deus aleluia ele agora quando ele lança a rede do lado que Jesus falou a Bíblia diz que ela veio cheia vejo uma forte confirmação de pessoas aqui que encontram está encontrando a bênção não esqueça não viu aleluia foi através da palavra que foi liberar para a sua vida hoje e lançou agora encontrou lançou e agora encontrou e a Bíblia diz que a rede veio cheia ela veio cheia não voltará com as mãos vazias você não vai voltar com as mãos vazias Deus aleluia vai confirmar na tua rede você não vai voltar com as mãos vazias eu declaro pela fé e profetizo uma confirmação uma confirmação do alto para a sua vida não voltou com as redes vazias estava lá a confirmação da palavra Deus vai confirmar essa palavra Deus vai confirmar essa palavra que não vai voltar vazia mas o nome do Senhor ele vai ser glorificado ele vai ser glorificado na tua vida viu eu vejo aqui pessoas saltando para 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 eu vejo pessoas aqui pulando é igual os peixes né tem gente aqui que vai pular Deus me revela aleluias alguém que não desistiu e eu vejo Deus lhe surpreendendo com o resultado eu vejo Deus lhe surpreendendo com o resultado eu vejo Deus instruindo pessoas aqui esse filho a fé do resultado eita Deus poderoso tem um resultado aí mediante a fé aleluias eu vejo pessoas aqui pulando com o resultado valeu a pena não ter desistido Erika parabéns minha linda que Deus te abençoe te conceda muita saúde muita felicidade muitos anos de vida viu parabéns minha linda ovelha Erika ela agora ela agora viu olha só se eu não tivesse dado crédito a palavra de Deus se eu não tivesse tentado novamente olha o que eu iria perder olha o que eu iria perder ô glórias tenta aqui aleluia que vai ter que contratar gente pra administrar bênção você não vai dar conta sozinha desse negócio não viu vai contratar gente tenta aqui que vai ter que contratar vai contratar bar vai contratar aleluias vai vai contratar mas paixão não tem consagrado não ei calma deixa Deus confirmar para que essa sociedade Deus aleluia vai te usar Deus vai te usar pra abrir ponta pra outras pessoas você vai ser um abençoador tem gente que tá aqui na live aleluias e vai ser através da tua vida que Deus vai abençoar outras pessoas você vai eu vejo carteira de trabalho quem diria né quem diria aleluias se através da sua vida que Deus vai abrir porta na vida de outras pessoas Deus me enviar um negócio eu vejo um negócio que alguém aqui vai fechar eu vejo um negócio que alguém aqui vai fechar esse negócio vai mudar tua vida eu já quero consagrar eu já quero consagrar viagem eu já quero consagrar o encontro esse negócio vai mudar a tua vida eita glória a Deus e olha que não vai dar pra esconder não tá não vai dar pra esconder sabe por que é Deus que vai tornar público oh aleluias Deus vai tornar público essa benção aí é Deus que entra aqui que não vai dar pra esconder não não vai dar pra esconder não não vai dar pra esconder eita glória tem surpresa na beira da praia tem surpresa na beira da praia tem surpresa na beira da praia não vai dar pra esconder não esse testemunho ainda que você quer esconder não tem como é o testemunho que Jesus decidiu Deus decidiu tornar público Deus decidiu tornar esse testemunho público quem tem glória dá glória a Deus aí não vai dar pra esconder não quem te viu aleluias abra sua mão pra receber a palavra profética quem te viu lavando redes quem te viu lavando redes vai te ver contando peixes quem te viu lavando redes vai te ver vai te ver contando os peixes eu sei lavando os peixes bora bora contar Deus eu tenho tantas bênçãos eita glória quem te viu lavando redes vai te ver contando peixe 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 Deus vai tornar público esse testemunho viu e vai ser lindo esse testemunho há muita gente vai surpreender vai ser tremendo teu testemunho todos verão que Deus é com você é Deus puro naquele barco viu meu Deus veja que vai dizer que é sorte né é sorte que sorte que nada nunca foi você gosta de sorte da minha vida nunca foi sorte sempre foi Deus sempre foi Deus aleluias louvado seja Deus e a Bíblia diz que ele volta e precisou de ajuda precisou de ajuda para administrar a bênção precisa de ajuda para administrar a bênção e a Bíblia diz queridos que quando ele volta para a beira da praia lá estava a surpresa Deus meu belo encontro Deus meu belo encontro viu encontro com a providência onde você comemora eu vejo encontros aleluias é o encontro onde você pastor eu não eu não marquei nada com ninguém não pastor pois é você não marcou mas Deus marcou Deus marcou vai marcar pronto eita glória esse encontro aí viu minha ovelha vai ser o maior divisor de água da tua história oh Deus de mistério Deus de surpresa ele agora quando chega na beira da praia Jesus estava lá com uma surpresa o encontro fez uma surpresa fez uma surpresa a surpresa estava esperando a surpresa já estava esperando e lá tinha pão lá tinha peixe lá tinha uma fogueira acesa Deus me revela uma notícia quentinha saem do forno saem do forno tem cheio de pão de queijo mas uma notícia quentinha saem do forno tem cheio de pão de queijo eita aleluia glória a Deus tem uma notícia aí viu Deise tá quentinha viu Deise tá saindo do forno eita aleluia agüenta agüenta tem uma notícia quentinha e dez saindo do forno e grande vai ser a surpresa viu o céu tem surpresa pra você a notícia tá saindo do forno ele já tinha preparado tudo eu vejo alguém tá aqui nessa live você vai ter uma grande surpresa porque você não vai preparar nada ô aleluia aquilo que Deus providenciou pra você aquilo que Deus providenciou pra você está preparado está preparado eita glória você não vai precisar não viu ovelha pastor eu não vou precisar fazer o que vai precisar tratar peixe é complicado né gente tratar peixe eu confesso que tratar peixe é difícil eu não me cortar se eu tratar peixe tem que eu não trato peixe né mas eu gosto de cozinhar gente eu não tenho tempo eu gosto de cozinhar mas é difícil se cortar né desde que tá aqui aleluia Deus mande pra você não vai precisar tratar peixe não vai precisar aleluia pegar lenha na mata pra fazer a fogueira eita aleluia não vai precisar vai dar trabalho mais não Deus aleluia vai te revelar uma surpresa o negócio tá pronto quem toma posse minha pastora tá tomando posse viu já tá pronto a fogueira já tá acesa o peixe já tá tratado viu o backpack precisar carregar água na cabeça minha mamãe já já carregou né minha mamãe era especialista em carregar pote na cabeça gente pensa com equilíbrio graças a Deus né a minha mãe é um equilíbrio do meu ministério é já equilibrou muito o pote de alguém que sabe o que é pote aquele que tem duas asinhas eu ficava olhando as mulheres né quando eu ia pro pro rio lavar com aquelas aquelas bacias de alumínio brilhosas sabe elas iam pro rio pra competir eu ficava ficava admirando né meu Deus aquelas vocês gostam de lavar vocês gostam de lavar vocês gostam de lavar quem é que gosta de o que chama no interior areia areia panela já vi elas colocando até areia pra dar brilho chegar na sua casa meu velho como é que tá aí as panelas estão brilhando as estés estrelas brilho pense né negócio complicado tem umas aí que só gosta de usar uma esponja aquela com um brilzinho bem pouquinho só passar esponja meu Deus tem brilho na panela né elas competiam lá no rio e eu ficava achando a coisa mais linda e quando crescer eu vou ser assim também botar brilho aí nas panelas esforça-te e ter bom ânimo é desculpar aqueles paneleiros né pra colocar as panelas tudo areada a coisa mais linda eu ficava lutando com a mamãe pra ela deixar ir pro rio também desse jeito tem gente que tá aqui aleluias louvar seja Deus ó tá brilhando aí ó as panelas das minhas ovelhas bora numa casa bora numa casa não vem colocar companhia minha casa tá assim porque eu fico o dia inteiro assistindo a pastora vou botar essa live aí mas bora pegar um outro bora aí pra esse fogão me deixa aí no cantinho só fica me escutando não precisa olhar pra mim não mas vai fazendo com as coisas viu Sabrina tá no trabalho Sabrina tá no trabalho Sabrina é não vai colocar companhia não já teve uns aí que só olhou eu não tenho tempo pra uma casa porque eu fico na live olha aí faça isso não eu tô na live mas tô ligada aqui ó tô botando faz um negócio tô aqui tratando bem meus clientes bom que os clientes já entram né e já sai já sai orado já sai orado glória aleluias é ó tem um aquele desenho que gosta de ver o reflexo no alumínio né aí já fica na cozinha com muito espelho é bom que a gente também dá uma areadinha também dá uma areadinha no roxo né esqueça não fazer uma esfoliação viu pastor eu não tenho dinheiro dá um google aí como é que eu faço pra dar uma areadinha no roxo com aquilo que tem dentro da cozinha hein não dá um brilho nesse cabelo como é que eu faço pra dar um brilho nesse cabelo sem gastar muito pra tudo tem um jeito né até pra morte Jesus dá um jeito glória a Deus já vai pegar pronto o negócio viu e esse negócio de alumínio aí viu isso não foi em vão não coisa linda me olhando você ama mamãe querido o Leonil tá aqui ó de olho duro pra mim eu pregando ele assim ó coisa linda meu Deus e ontem mamãe foi dormir tava me chamando na porta mamãe o Leonil me chamando na porta tô desconfiada que se dá até a gente emocionada ele me chamou duas vezes na porta pra abrir a porta pra ele mamãe te ama filho aleluias tem gente que tá aqui na lá que Deus mandeia pra você tu já vai pegar o negócio e é pronto não vai tratar peixe tu não vai aleluia fazer a fogueira a fogueira já tá pronta aleluia a fogueira já tá pronta louvar seja Deus vai ser a maior surpresa o negócio já tá pronto e funcionando tem gente que tá aqui porque o negócio tá pronto e funcionando esse negócio já tá funcionando esse negócio já tá funcionando se ela aqui aleluia essa palavra é só quem tem fé não vai dar mais trabalho já tá funcionando a fogueira já tá acesa o pão já tá saindo quentinho do forno já tá funcionando eita Deus poderoso só vai chegar pra tomar posse eita que só vai chegar pra tomar posse meu Deus é surpresa de surpresa oh aleluia quando ele chegou na velha da praia tava aquela surpresa a fogueira já tava acesa peixe assado sobre as brasas já tava tratado porque ninguém merece né gente eu sei que tem uns restaurantes aí eu tô fora não tira barbatana no peixe não tira as escamas e eu vou comer esse negócio nada né quem gostar dos seus peixes cru que gosta eu gosto do peixe assado né sem óleo sem óleo né só como é que se diz só na quenturinha lá do fogo né é mais saudável ó já tá funcionando e eu tô falando todas essas coisas aqui aleluia e Deus tá falando cara a cara com pessoas que estão aqui e tá falando os detalhes viu e tá falando os detalhes eita Deus poderoso que bom que as minhas ovelhas gostam de lavar louça aí solteiro que quer casar viu aí tem que aí que tem que arear mais e não esqueça não tem que limpar por fora e por dentro também assim como nós né de dentro pra fora de dentro pra fora viu quem não vê esse negócio não tô ali ela aqui por fora e por dentro tá roxa as panelas oxe de dentro pra fora viu assim como nós né olha Tatiana compra panela preta eu comprei um conjunto pra mamãe de cerâmica né é bonita também né é bonita também né é mas quem tem alumínio né gente às vezes a gente tem tem pra ficar olhando assim pro espelho na cozinha sabendo tá rindo aqui é de de porcelana né porcelana não de cerâmica porcelana não existe por que tem isso panela de porcelana panela de cerâmica é saudável né gente eu quando cozinho cozinho na panela de cerâmica mas a mamãe tá com a minha dela aqui que a gente já aqui pra nós minha avó minha avó mãe da mamãe meu Deus do céu a minha avózinha ela é viciada em limpeza se chegar na casa dela ela tem setenta e poucos anos ela tá trabalhando a minha avó também trabalha com material de pedreiro ela não para só tem um probleminha as panelas dela as panelas dela misericórdia ela não gosta de lavar panela diária não ela é limpa demais mas as as panelas de vovó minha mãe puxou a pinza a avó dela né minha bisavó meu Deus do céu já tá pronto funcionando vai pegar o negócio é pronto eu não sei pra quem mas eu vejo um restaurante eu vejo uma bênção eu vejo a palavra que é restaurante eu vejo aleluia outra bênção eu vi porto forno forno louvar seja Deus eu vi forno eu vi restaurante louvado seja Deus minhas ovelhas minhas ovelhas estão reclamando da propaganda da glória coisa boa quem tem audiência e os os anunciantes né estão pagando pra aparecer aqui no nosso canal só é pular também que triste não tem gente que sair da live não gente que triste não isso é bom que tem anunciante no canal né glórias Deus manda eu falar pra alguém que tá aqui eu vejo um encontro e eu vejo praia eu vejo um encontro e eu vejo praia o negócio já tá pronto e a surpresa vai ser grande vai ser grande louvado seja Deus Deus tá confirmando uma porta e eu vejo apenas uma pequena mudança uma pequena mudança aleluias aleluias e Deus me revela uma pequena mudança é um grande negócio um grande negócio tá uma nova estratégia uma nova estratégia ou aleluias a bíblia diz que agora ele foi lá e lançou a rede eu vejo um lugar e esse lugar é beira de praia eu vi muita rede nesse lugar rede rede de descanso aleluias e tem alguém que trabalha trabalha eu vejo um meio de transporte meio de transporte ou glórias e eu vejo um encontro é pra fechar eu não sei se é uma parceria mas eu vejo aleluias alguém que tá aqui orando orando Deus me revela pousada Deus me revela aleluias é carros de passeio carros de passeios eu vejo um encontro que é pra fechar é pra fechar é um negócio que eu vejo muito dinheiro porque não vai ser só um passeio não vai ser só um passeio é confirmar uma temporada aí uma temporada aí uma temporada de se preocupar despreocupada para a glória de Deus e lembrando de fogueira tá gente lembrando de fogueira tem algo tem algo pro mês de junho agora tem algo pro mês de junho agora eu disse essa fogueira não é em vão não tá essa fogueira não é em vão tem algo aí pro mês de junho quando Deus falou de fogueira tem gente aqui aleluia só faltou o coração sai pela boca você você não tá enganado você não tá enganada não tem algo aí pra ser confirmado mês de junho junho viu glória a Deus Sabrina tá esquecendo de mandar eu tomar água tô economizando água a surpresa foi grande na beira da praia lembrando mês de junho viu tem alguém aqui que lembra de alguma coisa mês de junho aí alguém tá lembrando de alguma coisa mês de junho lembrar do que mês de junho você ia lembrar de alguma coisa mês de junho deixa eu ver não não mesmo gente olha pra aí então aqui canjica pipoca namorado o que mais o aniversário esqueceram olha sabre namorado é né esqueceram né esqueceram fecha junina marli 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 olha lhe bateu da pomonha eu amo pomonhas eita me batendo a pomonha marli me salvou marli me salvou aqui né marli eita glória vamos ter o nosso encontro profético e vamos ter surpresa viu esse encontro profético eita glória queridos dia 1º de junho viu 1º de junho olha só a fogueira já está acesa e a surpresa vai ser grande glória a Deus 1º de junho tá vai ser o culto da tarde vai estar quente mesmo nós vamos colocar mais além da fogueira né oh glórias dia 1º de junho às 3 horas da tarde é vice-pressa da cidade no frente do supermercado do açaí atacadista nós porque o nosso encontro vai ser lindo tá bom já avisou aí pros teus familiares já avisou aí pras pessoas pras pessoas aqui de Maceió de Alagoas oh glória aconteceu algo aí mamãe se filha isso aconteceu novamente eu não quero saber a única coisa que não vai haver não vai haver encontro profético é se Jesus voltar se Jesus voltar e pronto nós vamos estar lá na glória mas caso contrário a gente não vai adiar mais não quero saber você sabia que o inimigo se levantou pra adiar eu não quero saber agora vai agora vai porque eu quero ir pra São Paulo também eu quero estar liberada porque eu quero ir pra Bahia também falando na Bahia eu comi uma carajé gente eu viajei agora paramos comi uma carajé de frango olha só comi uma carajé de frango foi eu quero conhecer minhas ovelhas também né oxe como é que eu não vou sair eu tenho que tomar um tacacá lá no Belém Pará oxe eu tenho que comer um pão um zé de queijo lá em Minas Gerais uai só não vou comer de logo nem me vejo aleluias a Bíblia diz que agora a Bíblia diz que agora Jesus se conta agora Pedro conta agora conta que tem aí nessa rede esse testemunho viu esse testemunho não vai passar desapercebido não eu estamos chamando pra ir pra Caruaru eu gosto de ir pra aquela feira de Caruaru viu sabe comer meu Deus o povo aí come né eu não sei se eu aguento mais comer aquele aquela aquela carne que é do tamanho de um prato eu fui com meus irmãos meus irmãos gostam de comer aí nós sentamos lá numa barraquinha né tinha lá cuscuz macaxeira não deixando que não come cuscuz algum problema né existe nele né eu não posso não comer cuscuz que tá ligeiro mas eu como depois eu tomo remédio gente olha só um pedaço de carne é do tamanho do prato e agora como é que faz não tem outro prato reservado aí não porque a bênção bênção é grande né Caruaru Deus abençoe essa bênção não vai passar a desapercebida não Jesus disse conta Pedro conta que tem aí ó vamos sim gente pra Caruaru vamos pra Recife quase todos os meses eu tô eu tô aí tô aí em Recife às vezes tem algumas contas que eu tenho que ir pra eu tenho que ir pra Recife viu eu fiz até o meu irmão se perder porque eu sei lembrei esqueci o lugar que eu fui Palmares eu fui pra Palmares gente e a gente foi pagar umas contas tava no interior e eu dizendo pro meu irmão que sabia sabe o lugar que eu tinha com o Paulo da outra vez eu fui com o Alexandre aí quando chegou lá eu gente eu ia pra São José da Coroa grande ai meu Deus aí tenho que pagar um um motoboy pra mostrando que ficava o local que eu eu errei foi Palmares que eu estava em Palmares vamos orar esse testemunho não vai passar desapercebido não é conta quanto tem nessa rede aí que ele contou tinha 153 grandes peixes 153 grandes peixes ou glórias essa bênção não vai passar desapercebida não tche Sabrina que o grande isso é chimarrão né eu gosto de um chazinho nunca tomei não Sabrina mas eu eu gosto de chás eu gosto de um de um chás aí diferente estranho eu acho que eu vou gostar de chimarrão vamos orar vamos orar em nome de Jesus coloca teu nome teu pedido de oração já começa a se alegrar aí ô terra já começa a se alegrar aí porque o céu tá me avisando que tem coisa boa chegando aleluia tem um moço que quer ver a minha orelha moço que negócio é esse só quer ver a minha orelha orelha boa é de porco no feijão então minha orelha deixa escondida aqui o moço queria ver a minha orelha orelha boa é de porco no feijão não é feijoada vamos orar em nome de Jesus aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansa sobre o Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor tu és o meu refúgio e a minha fortaleza meu Deus em quem confio porque ele te livrará do laço caçador e do veneno mortal ele te cobrará com as suas penas debaixo de suas asas você encontrar refúgio a fidelidade dele será o teu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se propaga nas trevas nem a mortandade que assola o meio dia mil poderão cai ao teu lado dez mil a tua direita tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e contemplarás castigo dos ímpios se você fizer do Altíssimo o teu abrigo do Senhor o teu refúgio nenhum mal te sucederá praga nenhuma chegará a tua tenda que a seus anjos ele dará ordem a teu respeito para te guardar e te proteger em todos os teus caminhos com as mãos eles te segurarão para que você não tropece com o teu pé em alguma pedra você pisará o leão o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama eu resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na diversidade eu estarei com ele vou livrá-lo e cobrir de honra vida longa lhe darei e mostrarei a minha salvação pai querido pai amado nesse momento glorioso de oração eu venho Deus apresentar cada ovelha que está aqui meu pai peço o teu cuidado peço a tua providência peço Deus o teu amparo surpreenda Deus surpreenda meu Deus surpreenda na porta eu já apresento o lugar que a tua filha que o teu filho vai Deus que não volte com as mãos vazias Deus que o Senhor venha orientar que o Senhor venha guiar os filhos e as filhas que estão aqui nessa live pai meu Deus não deixe essa pessoa não deixe essa pessoa Deus do jeito que está não deixe a situação do jeito que está eu peço a providência Deus a providência na vida das minhas ovelhas pai em nome de Jesus Cristo não deixa nada faltar nesta casa não deixa nada faltar meu pai nesta família Deus prover em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo na vida sentimental na vida profissional pai venha prover na vida das minhas ovelhas Deus em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo desbloqueia as bênçãos Deus que estão retidas em nome do Pai do Filho e do Espírito do Espírito Santo divino entrega nas mãos que alcance esse celular pai eu quero apresentar meu Deus eu quero apresentar os dízimos as ofertas meu Deus recompense cada uma das minhas ovelhas Deus os mantenedores apoiadores patrocinadores dessa obra meu Pai abençoe-os poderosamente em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo abre as portas Deus se é uma pessoa que já bateu tanta porta Deus eu peço que eu abençoe esse negócio essa pessoa vai fechar meu Deus libera a bênção na vida sentimental ao Pai e essa bênção onde meu Deus onde o negócio o forno já está quente Deus Senhor Pai em nome de Jesus Cristo entrega nas mãos do teu filho da tua filha em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo em nome de Jesus em nome de Jesus acorda Leonildo acorda acorda filho tu estava olhando para a mãe cadê o olho do meu filho cadê o olhinho do meu filho acorda filho olha como ele está fofo gente acorda filho coisa linda coisa linda coisa linda Deus cuida das minhas ovelhas quero agradecer Deus por tudo em nome de Jesus consagre esse copo com água com a tua unção com o teu poder quem beber beba saúde milagre vida e vida com abundância e as ovelhas mais lindas queridas e amadas deste canal diz o que é mesmo diga amém diga glória a Deus diga graças a Deus queridas ovelhas ele estava olhando para mim gente ele não perde o encontro nosso não não perde não fica com Deus fica na paz né Leozinho né Leozinho abriu os olhos agora mamãe abriu os olhos agora virou roxinho virou roxinho bebê olha só beijo minhas ovelhas deixe o seu like se não compartilhou compartilha semana da providência que Deus abençoe viu fica na paz